21 e 22 de abril, sempre a partir das 9 da noite. No sábado, que é o dia 20 de abril, né, a escola Arrastão da GB abre o desfile. Em seguida, as cinco escolas do grupo de acesso. No dia 21, o primeiro dia de desfiles do grupo especial, quatro agremiações passam pela morada do samba. E no dia 22, desfilam as outras quatro escolas. A apuração vai ser no dia 23, terça-feira, às 5 horas da tarde. Muito bem. E no próximo bloco...